Bom dia pra você que não estuda na véspera de prova, bom dia pra você que não pega resumo do seu amiguinho, bom dia pra você que não gosta do trilhante, ou seja, bom dia pra ninguém. Vamos continuar aqui o nosso curso sobre registro de imóveis? Bom, agora nós vamos falar sobre a hipoteca. E se a hipoteca pode ser registrada no registro de imóveis, ela é? É isso, um direito real de garantia, que vai recair sobre bens imóveis. E como ela é um direito real, ela vai vincular o imóvel gravado, podendo até o credor, que aqui é o chamado credor hipotecário, reivindicar o bem de quem quer que possua esse bem. Vocês lembram como que se chama esse direito, né, de reivindicar o bem? Ele se chama direito de sequela, beleza? Direito de sequela. Então, como é que funciona a hipoteca? É assim, uma pessoa tem um imóvel e também tem uma dívida. Aí, pra garantir o pagamento dessa dívida, daí a hipoteca ser chamada direito real de garantia, a pessoa constitui uma hipoteca em favor do credor. Mas presta atenção, a pessoa não perde a posse do imóvel por dar ela a hipoteca, beleza? Isso é importante. Agora, uma pergunta. Será que um bem de família pode ser dado a hipoteca? Bom, a doutrina não é pacífica quanto a isso. E eu já falei que ela não é pacífica lá na aula sobre bem de família. Mas vamos repetir agora, porque a informação nunca é demais. Lá na aula eu falei que a doutrina não era pacífica quanto a isso. Por quê? Porque os imóveis considerados inalienáveis não podem ser hipotecados. Mas o bem de família, a lei permite a alienação do bem de família, beleza? Desde que tenha anuência dos familiares e do Ministério Público. Então, por causa disso, parte da doutrina defende ser possível a instituição da hipoteca em um bem de família. Seguindo a ideia de quem pode o mais, ou seja, vender o imóvel, o bem de família, pode o menos, que seria dar em hipoteca. Segundo o artigo 1473 do Código Civil, abre ele aí e dá uma olhada, A hipoteca pode recair sobre bens e direitos que tenham natureza imobiliária e sejam alienáveis. Lembrando que o usufruto não pode ser hipotecado porque é inalienável. Pelo amor, cara, não vai me falar que pode na hora da sua prova, porque não pode. Você é trilheiro, você é trilheira. E trilheiro e trilheira não confundem essas coisas, belezinha? Agora vamos para uma parte mais chatinha sobre a hipoteca. Ok, você está lá devendo até a sua cueca, contrair uma dívida, instituir uma hipoteca para garantir o pagamento dessa sua dívida, mas o que do seu imóvel pode efetivamente ser hipotecado? Para a doutrina mais tradicional, só podem ser hipotecados isoladamente o solo e os recursos naturais desse imóvel. Caso tenha um edifício, uma plantação, os móveis, eles são acessórios do solo, e por isso não podem constituir uma propriedade distinta nem ser hipotecados isoladamente. Mas somente com o chão, com o imóvel que eles estão. Mas a hipoteca pode recair sobre animais também, tadinhos, né? Desde que eles estejam especificados na escritura pública e ainda sobre os instrumentos, os utensílios, máquinas empregadas nas atividades agrícolas, sementes, aquedutos, tudo isso. E tudo isso porque essas coisas se unem com o imóvel por um vínculo físico ou moral para uso, serviço, etc. Mas lembrando que tudo isso só pode ser hipotecado juntamente com o imóvel, com o solo, ok? Agora vamos falar sobre a obrigação que dá origem à hipoteca. Ela pode ser de qualquer tipo, ou seja, obrigação de dar, obrigação de fazer, de não fazer, mas o que importa é ela ser fixada em moeda nacional. Se for dada a garantia de uma obrigação em moeda estrangeira, ela tem que ser feita uma conversão dessa moeda, ou seja, o dólar para o real, por exemplo, na data do registro. Senão feriria o que o princípio, o princípio que a gente chama, o princípio da especialidade, que nós já falamos aqui no curso, ok? É importante falar também que não só uma obrigação já existente pode ser garantida pela hipoteca. Se admite que ela seja feita sobre uma dívida futura ou sob condição, uma condição suspensiva, desde que seja determinado o valor máximo a ser garantido dessa obrigação, por causa, de novo, do princípio da especialidade. Beleza? Ainda sobre a hipoteca, eu achei importante trazer para vocês as características dela, e são quatro, tá, galera? Acessoriedade, indivisibilidade, publicidade e especialidade. Acessoriedade porque ela é um direito acessório, como eu já te falei. Não pode existir sem a obrigação principal. Encerrada essa obrigação, encerra essa hipoteca. Ela é indivisível porque enquanto não satisfeita integralmente, a hipoteca vai continuar gravando bem. Não existe liberar meio a hipoteca, liberar meio imóvel da hipoteca, beleza? A não ser que as partes pactuem o contrário. Ou seja, você que está devendo e o seu credor combinam que o pagamento parcial da dívida importa em desoneração proporcional do imóvel. Agora, sobre a especialidade, aquilo que eu já falei. Ela deve estar especializada, determinando o montante da dívida, juros, número e valor das prestações e outros encargos contratuais. Mas, ó, presta atenção no dia a dia do registro. Juros, termo, prazo, são elementos acidentais de um negócio jurídico. E caso não tenha nenhum desses elementos, considera-se que a obrigação é pagável à vista. Então, se não tiver juros ou prazo para pagamento, mesmo assim a hipoteca pode ser registrada. E agora, sobre a publicidade, é a de que, para valer contra terceiros, a hipoteca tem que ser inscrita no registro de imóveis. Ou seja, apenas com o registro, é que vai ser considerada, constituída a garantia real. E uma última característica é a de que o credor hipotecário tem preferência no caso de concurso de outros credores. Tá, ufa, já falamos bastante coisa, mas eu prometo que está acabando e vai ficar facinho pra você. Você já deve ter pensado aí, podem ser registradas várias hipotecas sobre o mesmo imóvel? Podem, mas não ache estranho isso, porque o nosso Código Civil admite essa pluralidade de hipotecas. Mas é lógico, você não vai sair enfiando hipoteca lá no seu imóvel, por quê? Porque só pode isso acontecer se o valor do imóvel for maior que o da dívida por ele assegurada. Sobrando margem pra instituição de outra hipoteca. Então, a primeira hipoteca do seu imóvel, do seu contrato, não pode ter cláusula, proibindo que existam outras hipotecas depois dela. Mas já na segunda hipoteca, tem que constar a existência de uma primeira hipoteca sob pena de se cometer o crime de estelionato, ok? Mas professor, como é que o credor vai conseguir a parte deles que já tem outra hipoteca lá no imóvel? Como que isso funciona? Bom, o credor da segunda hipoteca, ainda que vencido o seu crédito, não vai poder executar o imóvel antes de vencida aquela primeira hipoteca. A não ser que o devedor, o dono do imóvel, torne-se insolvente. Mas por quê? Porque ele tem como garantia somente a parcela que eventualmente sobrar depois do pagamento da dívida garantida lá na primeira hipoteca. E assim por diante, se tiver 3, 4, 5 hipotecas, beleza? E vice-versa. Outra coisa importante, o credor da primeira hipoteca não pode executar o imóvel se o devedor não pagar a dívida da segunda hipoteca. Por exemplo, porque o devedor não está insolvente em relação ao primeiro credor, ele está em relação ao segundo. Então, não pode executar, ok? E para terminar a aula, como que se extingue uma hipoteca? De acordo com o artigo 1499 do Código Civil, ela vai se extinguir pelo término da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remissão da dívida, pela arrematação ou adjudicação e é isso. Mas somente vai produzir efeitos contra terceiros, logicamente, após a verbação no registro de imóveis. Ou seja, enquanto ela não for cancelada lá no registro, na matrícula, a hipoteca vai subsistir em relação a terceiros, mesmo que se prove por outros meios que ela já se achava extinta. Aí está a importância do registro e do cancelamento do registro. Ok, pessoal? Grande abraço. Tchau. Tchau.